E aí clã Shadon aqui de novo, a gente está voltando com Imost Jogo de plataforma, indie e puzzle Para PC, Nintendo Switch e iOS Olha só, iOS Vamos continuar a gameplay de outrora? Beleza, no último vídeo a gente tem um dibre no monstro E começou a ver um pouquinho das... Várias... Vários tempos do jogo, né? Você joga com um menino ou uma menina, não sei E joga com esse carinha, a maior parte do tempo com ele Também com um cavaleiro e um velho Que parece esse cara Bom A gente deu um dibre... Tinha um monstro aqui, a gente deu um dibre nele Salvamos um gatinho E agora a gente vai continuar subindo Conforme a gente vai avançando, vai abrindo atalhos E depois a gente vai ter que voltar, né? Provavelmente voltar para coletar os fragmentos, tá vendo gente? Só tem 6 fragmentos São 85 fragmentos São 85 A gente ainda não conhece ninguém na internet que tenha obtido os 85 fragmentos Também tem alguns segredos desse jogo que a gente não conseguiu encontrar Muita coisa que aparece no trailer A gente não conseguiu encontrar ainda A gente não conseguiu encontrar ainda Vamos lá Já vai resolvendo aí os primeiros probleminhas Tem coisa que parece espeto, mas não tem problema a gente andar Tomamos A intenção não era essa Mas tá bom, o bicho desceu Você sempre morre um pouco depois do que você realizou Muitos problemas são resolvidos facilmente Ó, deu um jibre, hein? O porcão, se ele encostar em você, é morte certo Tem esse NPC que ele conta um pouquinho de história O que é esse brilho? Essas pedras, você sabe que elas são? Ah sim, é dor Doce dor Deixa eu ver Tudo que tem vida sente dor Cada lâmina da grama, cada pequeno inseto O controle é difícil Porém, poucos conseguem Tem que trazer de 10 em 10 fragmentos de dor para esse menino E ele vai contando para a gente um pouquinho da historinha Ou do que a gente acha que é a historinha Nosso personagem consegue cair de algo De uma certa quantidade de altura Não muito Tinha um bagulho ali que saiu correndo Certo, certo, certo Vamos aqui só subindo Ali tem uma corda que tá fechada, a gente vai pegar a chave dela Olá Ei, você aí? Levante-se Ué, eu tô em pé Eu tô deitado Ah, é? Estou preso Você precisa ligar o gerador para baixar a ponte Você me ajuda? Acho que o combustível está na caverna perto da árvore Essa árvore, como você pode ver, tem uma porção de gruas Elas vão ajudar a subir o combustível Só que o que você precisa fazer é Ache a lata, coloque embaixo da grua, desça o gancho Aprenda a lata Puxa a lata para cima Tira a do gancho Desça outro gancho Puxa a lata para o gancho Prenda a lata Suba, suba o gancho Tira a lata do gancho Puxa para o último gancho Prenda o gancho Suba, puxa o gancho Tira a lata do gancho Puxa a lata E despeja o combustível no gerador E faz com um mais um Simples e fácil Certo, muito bem Pega isso e vai Pegar isso aqui e vai servir para Muito útil, tipo um pé de cabra Com um pé de cabra a gente consegue quebrar caixas e paredes Algumas parece O que que tem aí? Um fragmento de dor Olha lá o porquinho Alguma coisa A gente bugou o jogo A gente tem essa Essa coisa de bugar jogo Nesses últimos dias Aí, olha Posso eliminar um passarinho também E um porcão Numa só pancada Isso eu ainda não tinha feito Muito bem Aqui tem uma parede que é Quebrável Eu vou tentar fazer não muito tempo de vídeo Tá aqui Tá aqui o combustível Colocado dentro de uma parede Que é o lugar mais correto Que se guardar combustível Pegando só um fragmento de dor Pegando só um fragmento de dor Escondido Tem muitos secretos de jogo Aqui Poderia imaginar que tinha uma pedra Uma folha Uma folha Desenho aí de uma família Acredito eu Será que tem mais Tem mais coisa escondida aqui Não Fazer o que o velho mandou Com bastante facilidade Já que a gente derrotou Passarinho que tinha ali É só subir É só subir o bagulho Apesar da gente ter Alguns itens Nesse instante já Que São capazes de Fazer a gente abrir outras áreas Não é preciso revisitar as áreas Eventualmente Opa Eventualmente A gente vai chegar lá De novo Ou Vão abrir outras passagens Que vão facilitar o acesso A gente esqueceu de Usar o gancho ali em cima Perdeu uma viagem Só atrasa um pouco a gameplay Já estou sentado nessa árvore Há dias Nem queira saber O que havia no balde Já estamos mais um bagulho aí Mas o tempo não está bom não Que nevoa Nevoa pesada Nevoa pesada Agora é só arrastar a lata até ali Colocar o combustível Isso aí E agora A ponte Levadiça Dessa Ótimo Isso é Ó Ó Outra metade ainda está erguida Você pode fazer algo? Opa se posso Aqui ó Mais um fragmento ó A gente já tem dois fragmentos Já para trocar uma ideia lá De carinho Que veio aí Acabou Formato estranho Você me salvou Se eu souber Se eu tivesse que fazer Chá de palha de colchão Mais uma vez hoje Eu não seria responsável Por meus próprios zap Bom Tentar que está desenhando alguma coisa Sabe Eu dediquei toda a minha vida aos mapas Ó Eu já fiz tantos mapas Tipo 3 Não que sejam mapas e lugares reais Mas Vamos ver o mapa que o senhor fez É Não dedicou a vida Muito bem Vamos ver assim Oh oh Onde está meu elevador? Tenho certeza que tinha elevador aqui A corda se rompeu Hum Deve estar preso em algum lugar embaixo Você poderia verificar para mim? Sim Poderia Já suspeito que tem algo a ver com aquela Cosminha Ok mais um fragmento Eu sabia Essa gosma está por toda parte O castelo está se expandindo E trazendo gosma junto Minha pobre cordinha Preciso de materiais para consertá-la Hum Eu vi algumas aranhas pequeninas na caverna Sobre a casa Significa que tem teias de aranha para lá Eu queria surpreso com quanta coisa fica presa nas teias Insetos, moscas, mosquitos, esquilos, corujas Todo tipo de coisa Então eu pensei E se eu tivesse seda de aranha presa nas teias? Eu poderia consertar o elevador com ela Está a chave para É cuidado Uma vez eu vi uma alcaté inteira presa na teia Os lobos são muito perigosos Caramba Se os lobos estão presos na teia Uuu Erramos Erramos Talvez não sejam os lobos o perigo Aí Aqui já é a mina Vamos ter um flashback Ou sei lá o que É um cheiro estranho Esquilos Ou um guafinim Qual é o cheiro de um guafinim? Esse eu acho Tudo bem Vamos jogar com a menininha Quero ser o mais objetivo possível com ela Uma mesa de chá sem chaleira É ninguém para tomar chá Ou uma chaleira Galha aí A cabeça dela está meio estranha Né? Tem água de chuva dentro e uma palha E como foi parar? Estou guardado Posso fazer um ótimo chá nela Estou bem Continuar nossa Exploração A balança está quebrada Aí que deve ser a nossa mãe A gente pode abrir e examinar a casa toda Seu fogo pode examinar Seu fogo pode examinar Oh! Olha o cavaleiro Vixe O louco Nada legal, hein? Climão, hein? Ó A flor aparentemente morreu de tanto regar E agora? Está escuro, o interruptor deve estar por aqui Muito bem Alguns amigos comentaram que esse jogo lembra um pouco de Strain E realmente lembra Trabalha um pouco aí com os sentimentos Uma caixa grande, posso subir nela Ah! Ah! Vai dar um presentinho Ganhei esse presente Só quero a caixa Beleza Beleza Vamos tentar usar a caixa aqui no fundo Entendeu? Tanto que demorou para a gente chegar à conclusão Tem alguma coisa atrás do caixote Não consigo alcançar Não consegue Sobe na caixa Olá! Quem é você pequenino? Por onde? Por que você está aqui sozinho? É um coelhinho É um coelhinho Foi bonitinho Sempre que tem essas transições o nosso personagem meio que volta, a gente se passando mal Pegamos mais um fragmento Pegamos mais um fragmento É uma raposinha de luz Ó! Não está bom não, viu? Não está bom Tem umas aranhas Rapaz Aqui tinha um negócio que a gente não conseguiu puxar, mas agora consegue Falta Podia usar de apoio, né? Mais um fragmento Mais um fragmento Aranha rela na gente, mas ela tem que rela mais de uma vez para a gente Ir, né? Vamos dizer assim Ó! Fragmento Tem uma parede de boas menta Uh! Tomamos Não sei se a gente vai conseguir Uh! Conseguimos Credo Credo A gente só se afastou daquilo lá porque Melhor, né? Aqui não tem passagem Me estranha ainda, a gente não tem mais nenhuma animação com o cavaleiro A gente já salvou, já deveria ter alguma coisa assim, né? O que temos aqui? Opa! Opa! É um puzzle É fácil resolver Acho que é o primeiro monstro que a gente encontra que tem um formato humano Tem uma caveirinha lá Beleza Beleza, pegamos mais um item Não sei o que é isso Uh! Tomando, hein? Eu sabia que tinha um fragmento ali Tinha a cara de que tinha um fragmento ali Quanto o personagem se movimenta Opa! Opa! Aê! Agora sim animação Parte do Cavaleiro Ninguém sabia para onde iam as pessoas desaparecidas. A gente descobriu que se golpear olhando para cima, você golpea a mão errada e as vezes pode até stunar os inimigos. Enquanto isso os puros do coração plantavam suas flores e protegiam o segredo. Apagou o pé até os inimigos na parte de cima. Os inimigos que vivem na luz da sua floresta foram liberados da família, incluindo os inimigos que vivem os inimigos que vivem. Beleza, a aranha é para tudo que é nada Acho que não é preciso matar todos os inimigos Só espanando Beleza, dependendo do que você desça para abrir a próxima área Mesmo agente estando crítico, está tudo certo A música é muito intensa Conseguimos travar o rato Conseguimos travar o rato Boa! Sucesso Para não me esquecer Vai! Chegamos o ratinho Um pouco olhando para um lado só Olha uns bichos de luz ali Para que eles não haviam salvação da dor, seus corações eram negros A paz Puxa matado O cavaleiro nunca conseguiu cultivar uma flor Ele roubou a flor de alguém Mas a flor jamais poderia aceitar É errado É errado O cavaleiro será condenado por isso O cavaleiro está condenado por isso Para toda a eternidade Para todo o sempre Muito bem Bom Saiu nosso personagem traumatizado Pela história talvez E... Bom A gente vai usar o item que a gente coletou hoje E vai desligar o gás Ali em cima A gente vai continuar no próximo vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Dá um like nos nossos vídeos A gente coloca jogos indie metroidvania Em recomendações Esse no caso é um jogo indie Estamos gostando bastante Deixa um comentário para a gente Se eu gosto de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva unidade Viva unidade